Vou sair pra beber, meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, me casar no meu ver Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje eu me sou a morada de amor Te apoia pra mim e eu vou me ver o louco Amém, meu Deus! Não me toca na noite e diga, eu não vou morrar Amém, meu Deus, a tua vida e eu vou colocar Agora o seu tempo que rebolizou a tua nossa vida Fui ao meu world, amém! Venha para nós,as que eu vou me ver Vai, vai, vem que fortunate Vou lá, apercei Venha para nós,as que eu vou me ver Acredito! Vгоô, vai Ví, vem, vem, vem Música Já aqui não posso vir, vou sair pra ver Meus amigos já estão abalada No mar de poder ser, vem prazar a minha vida Você era o meu favor, nunca se forçou A partir de hoje nós o vai curar de algum Já cuidou pra mim, eu vou meter o conforto A minha vida, e não importa se diga, eu não vou voltar A desculpa só de mim, eu vou te ligar Agora o tempo eu tenho, vou ficar na dor E levantou, parabéns Vem cámaras a torre, vem cámaras a torre Vem cámaras a torre, vem cámaras a torre Vem cámaras a torre, vem cámaras a torre 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 Tchau, tchau!